Iniciei a Ângeli Filmes na mesa da minha casa. Me lembro ainda quando eu comprei meus primeiros equipamentos, eu guardava ele dentro de uma Kombi no estacionamento do prédio onde eu morava com meu pai e com a minha mãe. Começamos a produtora sem dinheiro nenhum. Gravando casamentos... O seu noivo falou que vocês vão passar o ano de mel lá no Playcenter, é verdade? E pequenos eventos empresariais. E eu trago todo esse know-how agora. Vem comigo! Um, dois... Crescemos muito, adquirimos experiência. E hoje, somos uma referência na produção de vídeos profissionais. Vai, gravando! Estamos prontos para transformar o seu evento em um produto audiovisual completo. Agora eu vou pedir para cortar aí na Play, para ele poder assistir. Transmitimos o seu conteúdo em telões. Produzimos a sua live, com uma linguagem atual. Que catacombo! Ângeli Filmes, desde 2008. Vendendo produtos com vídeos que convencem e convertem em vendas. Servicios de T Ireland Ofereço de Tire